Olha o Nardella, Joinville passeia, tocou o Nardella! Olha, conviver com o Nardella é um privilégio. A sua simplicidade, a sua humildade atraem, encantam. Olha, Nardella, por mais que você não consiga acreditar, você é sim um ídolo. Um ídolo de uma torcida inteira. Ídolo de uma torcida apaixonada. De uma cidade que ama o futebol. Essa referência para muitas pessoas, para muita gente que se espelha em você. Eu era um daqueles vários menininhos que ficavam ali na beirada do campo, quando o Nardella era meio campista do Curitiba, gandulei em vários jogos. Então, sempre que eu encontrava alguém ligado ao Joinville, eu sempre comentava do Nardella, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu estava caminhando no campo, quando eu ouvi de longe, fiz questão de vir abraçado, porque quando eu era criança, era uma das minhas referências dentro do Curitiba. Falar de ti é fácil. Acho que o Nardella é referência, é respeito, é identidade. O Nardella acho que é uma marca, não para o Joinville, para o clube, mas para a cidade. Ele era elegante, ele não tinha medo, ele era um guerreiro, era um ótimo jogador. E o Nardella passou a ser o maior ídolo dessa torcida, dessa cidade, no meio do esporte. Eu fico muito orgulhoso e agradecido pelo Nardella ter feito do Joinville Esporte Clube, o clube que ele é. Fazendo uma alusão aí a Zico, para Flamengo, Pelé, para o Santos, o Nardella é para o Jack. Talvez ele não tenha noção dessa importância que ele tem para o clube, mas o Nardella certamente é eternizado aí como o maior craque que nós já tivemos. E eu aqui, como presidente do Joinville Esporte Clube hoje, quero te agradecer imensamente pelo que você fez dentro de campo, e o que faz também já há muito tempo fora de campo pelo Joinville Esporte Clube. Um ídolo unânime dentro do Jack. Como jornalista, eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar a carreira do Nardella no Joinville Esporte Clube, nos chamados Anos Dourados do Clube. E eu posso dizer que o Nardella foi sempre a locomotiva daquele time. O Joinville era um trem de vitórias, ele era puxado pelo Nardella. Ele sempre foi uma referência dentro de campo, sempre foi uma referência fora de campo também, pela sua retidão de caráter, enfim. Por todas as qualidades que o Nardella possui, seja dentro de campo ou fora, a gente pode dizer que ele é a síntese do ídolo esportivo. Quem te conhece, fala com afeto, fala com simpatia e com um carinho imenso. Parabéns, Nardella, nosso ídolo do Jack. Fala, Nardella, meu craque, meu ídolo, meu eterno capitão. Estou passando aqui para te parabenizar por essa homenagem que você está recebendo, por sinal, homenagem mais que merecida, pelo grande craque que você foi e pelo grande homem que você é. Você sabe do carinho e do respeito que eu tenho por você. Já tive a oportunidade de te dizer isso pessoalmente. Os mais jovens se espelham em você. Nardella é uma referência, não tem como ser diferente. É o maior ídolo do clube, pela história que ele construiu aqui, o número de jogos que ele fez, os gols, os títulos. Eu acho que é algo impossível de um jogador conseguir alcançar hoje, até pela dinâmica do futebol. Às vezes, se você vê o Nardella e não conhece ele, não tem nenhuma relação com ele, você nem imagina que ele é a pessoa que é, o ídolo que ele é para o clube e a referência que ele é para a gente. Porque é uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito humilde e, às vezes, eu acho que nem ele tem essa noção do tamanho que ele é para o Joinville, daquilo que ele representa. E os veteranos te respeitam. Olá, amigos. Meu grande amigo Nardella, uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Sempre tive uma admiração muito grande, não só pelo atleta, que eu conheci muito bem, mas, acima de tudo, pelo homem, pelo profissional, pelo pai, pelo exemplo que sempre foi a todos nós, que um dia tivemos a oportunidade de conhecê-lo e ainda mais a fundo, quando tive a possibilidade e a oportunidade de estar ao seu lado, jogando no meio-campo do Joinville. Em 86 e 87, quando conheci Nardella mais diretamente, pude perceber o caráter do Libado, uma pessoa muito séria, muito comprometida, um profissional acima de tudo. Obrigado, Nardella, por esse momento, obrigado pelo seu exemplo, obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos e vivenciamos ao seu lado. O Nardella é uma pessoa ímpar, que merece todos os tipos de homenagens. Acredito que todas as homenagens que serão feitas ao Nardella, que são feitas ao Nardella, são sempre muito merecidas, até porque o Nardella é um gigante, além de ter sido um gigante dentro de campo, ele é um gigante fora de campo também. Então, eu tenho o maior orgulho de poder dizer hoje que eu trabalhei com o Nardella, comecei com o Nardella e aprendi muitas coisas com o Nardella que eu levo para a minha vida. Pode ter certeza, Nardella, que uma legião de apaixonados por futebol, pelo Jack e por você gostaria de te dizer... Muito obrigado, Nardella. Eu acho difícil achar outra referência no tamanho dele aqui no Joinville. Nardella, 680 vezes, muito obrigado por ser o nosso ídolo do Joinville e também hoje o cidadão joinvilense. Fica até difícil traduzir em poucas palavras, né? Esse momento. Você sempre foi um exemplo para mim, como jogador, como esposo, pai e agora como avó também. Tu é uma referência. Foi muito linda a tua trajetória, a tua história aqui em Joinville. Se pudesse, viveria tudo outra vez. Mas o mais lindo de tudo é que você sempre procurou viver dentro da vontade de Deus e que Ele continue assim te honrando e te abençoando como Ele tem feito até aqui. Te amo. Mais uma vez, parabéns. Saiba, pai, que você é um grande exemplo de ser humano, de caráter e simplicidade. Obrigado por ser esse pai incrível que você é. Te amo demais. Eu gostaria também de aproveitar esse momento público, né? Em público, né? Para agradecer o que você fez por mim também, né? E pelo que você representa por mim, não só por Joinville, né? Mas na minha vida. Por tudo que o pai fez, por nós, né? Por nossa família, por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que o pai nos deu, né? Isso, com certeza, eu levo comigo até hoje. Por isso, nesse momento, eu gostaria de te agradecer publicamente, né? Dizer que você é muito importante para mim e para a nossa família, né? Por isso, nesse momento, eu gostaria de dizer que eu te amo muito, né? E nós que amamos muito também. Isso, vem. Vem cessar. Vamos. Um, dois, três. E... Nós que amamos, vovô! Beijo de vovô. Vovô Nardela, eu gosto muito de brincar de vôlei com você e brincar de muitas coisas. Eu te amo muito. Beijos. Vovô, eu amo brincar de espada, jogar futebol, é... é... tomar banho de piscina. Beijos. Tchau. Valeu, cabeção. Vovô, eu te amo. Vamos lá, vai chegando para o Nardela, bateu forte. Nardela, primeira cobrança para o Joinville. Bateu o Nardela, gol! Nardela, o primeiro do Joinville. E aí E aí E aí E aí